Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One É, meus amigos, o que combina no Itaú, sendo cliente Itaú e quais os cartões que eu devo ter com o Itaú? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Meus amigos, hoje, vocês sabem muito bem que o Itaú tem o seu maior cartão hoje é a primeira vez que o Itaú apresenta um cartão ilimitado dessa forma que hoje acontece para o cliente Personalité e vocês sabem muito bem que o Itaú lançou esse cartão que é o Itaú Mastercard Black The One cartão feito de metal e com exclusividade para clientes Personalité e também clientes Private, tá? Mas aqui nós vamos focar apenas para o cliente Personalité Como vocês sabem, o cartão Mastercard Black eu sempre digo aqui no canal para a gente ter pelo menos duas bandeiras uma Visa e uma Mastercard para você poder participar dos benefícios das bandeiras ou até mesmo um cartão América Express, um Visa e um Master ou um cartão Elo, Diners, um Master, um Visa e um Amex mas não precisa muito mais que isso, tá? Participando das quatro bandeiras seria já o suficiente para vocês No entanto, o Itaú, ele tem aí consigo o cartão The One que é ilimitado, a sala VIP da Mastercard Black Mastercard Black 1 você pode entrar dentro da sala VIP levando convidados se os convidados não tiverem o cartão Black ele vai pagar R$130, no máximo três convidados a Mastercard Black 2 que é a sala VIP Mastercard Black Express onde você também pode levar um convidado dois ou três convidados pagando R$130, caso eles não tenham o cartão Black se for cartão adicional e tem o Black pode entrar, não paga nada bom? E a sala VIP Mastercard Black 3 que é a The Club by Mastercard Black que é a nova sala da Mastercard Black onde somente o cartão The One do Brasil tem acessos ilimitados a essa sala podendo levar um convidado nessa sala não é possível comprar como acontece nas outras duas certo? Então o The One tem essa exclusividade para clientes que tem esse cartão outra novidade do cartão é os acessos ilimitados ao Lounge Key tendo o cartão The One ele tem acesso ilimitado a sala VIP do Lounge Key podendo usar ele, o titular os adicionais seis e doze convidados por ano então doze convidados têm acessos a sala VIP do Lounge Key também usando o cartão The One esse cartão ele tem uma anuidade puxada como eu já falei para vocês hoje nós temos aí anuidade de R$25 mil para o Centúrio do Bradesco R$10 mil para o Centúrio do Santander e depois em seguida aparece o The One em terceiro com a maior anuidade de um cartão de crédito do Brasil R$4 mil e para isentar essa anuidade do The One basta você ter um gasto mensal de R$60 mil ou mais isenta 100% R$30 mil a R$59.999,99 isenta 50% ou participar de minhas vantagens personalité nível 5 isenta anuidade do cartão The One ou ainda investindo R$5 milhões isenta anuidade do The One também bem, a pontuação dele é uma pontuação boa também para o mercado 3,5 pontos internacional 3 pontos nacional acertam até 3,5 pontos por dólar gasto os pontos nunca expiram e você tem acesso aí aos benefícios da bandeira Mastercard Black e por que que eu tenho aqui comigo um cartão Latam Infinity e um cartão puro personalité Infinity e eu não coloquei o azul Infinity vamos lá logicamente que para mim Leandro a dupla perfeita seria esses dois porém esse cartão o azul Infinity ele não está na gestão do gerente mas se você tem essa dupla do azul Infinity e o cartão The One logicamente que seria essas duas categorias que eu teria de cartões na minha carteira né vamos supor que o azul Infinity não seja possível no momento então eu teria o Latam Infinity junto com o The One por que? porque o Latam Infinity me dá dois acessos no Dragon Pass 5 adicionais grátis com dois acessos cada então nós poderíamos ter até 12 acessos em sala VIP com o Latam Infinity e me daria acesso a sala da Latam viajando voando com a Latam usando o cartão da Latam então seria uma condição de eu ter esses dois cartões do personalité ah mas também não foi disponível para mim disponibilizado para mim o cartão Latam então eu ficaria por enquanto com essa jogada o Visa Infinity Personalité que tem dois acessos ao Dragon Pass 5 adicionais grátis com dois acessos cada e mais o The One ilimitado eu usaria o Visa Infinity quando na sala VIP não permitisse eu entrar com o Lounge Key porque existem salas que só podem usar o Dragon Pass por exemplo a sala Plaza Premium Lounge no Terminal 2 de Guarulhos só aceita o Dragon Pass não aceita o Lounge Key então a Plaza que é uma sala bonita que a gente gosta não aceitaria o The One só aceitaria o Dragon Pass por isso que eu falo para ter a bandeira Visa e Master que são dois benefícios diferenciados agora se você tem o cartão azul Infinity eu focaria no azul Infinity e no Mastercard Black The One seria a minha dupla perfeita seria essas duas aqui esses dois aqui ou esses dois aqui eu colocaria na verdade essa dupla no caso o azul Infinity e o The One e o Latam Pass seria uma outra opção caso o azul não fosse possível e por fim eu colocaria o azul o Infinity do Personality no caso se esses dois não estivessem disponíveis o que acontece acontece muito do cartão Latam não estar disponível e o azul Infinity também não está disponível então por isso que eu trouxe essas três opções aqui lembrando que primeiro seria o azul depois o Latam e depois o Infinity Personality vamos ver mais alguns benefícios que o The One tem para a gente poder ver aqui se realmente vale R$4.000 na minha idade os pontos do cartão nunca expiram vocês sabem disso então ter três pontos por dólar gasto nacional e três e meio internacional cashback você pode trocar os pontos por cashback na fatura catálogo de produtos para compra com pontos pontos mais cartão ou só cartão também tem esse benefício para os clientes do Itaú The One design único feito de metal então super legal salavip limitado do Lounge Key a partir de três pontos por dólar gasto em compras nacionais que eu falei para vocês você vai ter também a disponibilidade o The Assist que conta com experiência exclusiva em gastronomia então vai ter várias opções para vocês de gastronomia também terá aí os hotéis e resorts através de vários benefícios e kits de cortesia boas-vindas junto aí no checkout quando você fizer você vai ter aí por exemplo vários benefícios em resorts de hotéis reserva em hotéis resort o The Assist o The Assist é um programa do Itaú The One onde você tem aí vários benefícios exclusivos como reserva de hotéis iates resorts e também no check-in em kit boas-vindas além de outros benefícios mais o Clube Médio também está desenvolvido junto ao The One com o cartão The One você conta com benefícios especiais no resort Clube Médio ao reservar pelo The Assist e para desfrutar do melhor nível de experiência em sua viagem acesse o pré-vendas exclusivas de pacotes o P-Grate de quarto e crédito de até 100 euros para uso no resort consulte as condições através do botão clicando aqui benefícios em voos fretados o Flyper agora clientes do Itaú The One reserva o The Assist com o cartão The One para desconto enfrentamento de assento de cortesia e mais através do Flyper benefícios The One Vick Chile hotel vinícola reserve pelo The Assist para desconto em estadias no hotel mais luxuoso do Chile situado no alto de uma colina no meio de um vale com a cordilheira dos Andes bem legal também o The One tem benefícios também em saúde para sua família alta excelência diagnósticos cliente com cartão Itaú The One personalité incluindo seus adicionais possuem benefícios exclusivos para cuidar da saúde o Genera é um novo jeito de cuidar de você entenda melhor seu corpo a sua ancestralidade e seus genes com benefícios do The One o Genera ele faz uma avaliação e ele mostra a sua árvore a árvore da sua vida a sua origem verdadeira da onde você veio quem são seus ancestrais é bem legal essa Genera o cartão anti-pagamento por aproximação carteiras digitais Apple Pay Samsung Pay Paypal cartão virtual temporário cartão virtual para compras recorrentes Master Assist Black auxílio médico emergencial no exterior por 60 dias no valor de até 150 mil dólares inconveniência de viagem em viagem até 3 mil de reembolso proteção de bagagem seguro aluguel veículos e locadora compra protegida garantia estendida incluindo os adicionais sem nenhum custo Mastercard surpreenda surpreenda em restaurante também segurança nas compras online minhas vantagens do Itaú que você pode participar também com o The One bem gente além de tudo isso que eu estou falando para vocês tem também os benefícios da bandeira Mastercard Black você já sabe vários benefícios incluído ao cliente The One Mastercard Black então nessa jogada aqui que eu trago para vocês o The One eu teria um Visa junto então se tivesse que falar não só pode ser do Itaú você não pode escolher outro banco se fosse de outro banco é muito mais fácil você pegar cartões ilimitados com ilimitados mas se não for possível então eu pegaria o azul primeiro depois o Latam e depois o azul Infinite Personality se pudesse ser de outro banco logicamente que eu pegaria ou o Dux ou o Aeterno ou o o Autos do BB que seria o Visa Infinite da bandeira Visa Infinite os três que são ilimitados e que tem aí a maior pontuação então o Autos quatro o The One tem três e meio internacional e três nacional o Aeterno tem quatro e o Dux tem cinco e sete então eu ficaria com esses três cartões para escolha junto do The One se fosse para escolher um Visa Infinite desses outros bancos só para vocês falarem que eu não fiquei em cima do muro então se eu tivesse escolher outros cartões de outros bancos primeiro seria o Dunks depois o Aeterno depois o Autos aí se não se não seria esse que eu acabei de apresentar para vocês para solicitar o The One você precisa ser cliente correntista do Itaú personal IT a renda mínima é 35 mil reais o limite mínimo do cartão é 60 mil reais para que haja a solicitação do cartão também acontece de estar disponível automático no aplicativo para esses perfis de clientes se você tem cinco milhões investido também ficaria mais fácil para solicitar o cartão The One ilimitado a sala zip do Laude Key titular adicionais e 12 convidados por ano pessoal está aí para vocês o cartão The One e seus parceiros Latam Azul e também personal IT aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Luciana Cantinho um grande abraço Eloísa Helena um grande abraço Cláudio Lopes um grande abraço Alfredo Barros Jr um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau